Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro, são seis horas, seis e um pouquinho, e a gente está entrando no ar aqui para dizer a vocês sobre todos os assuntos que vocês perguntam. Vocês mandam as perguntas para nós, nós respondemos sempre aqui, sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de comercial e direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. E vocês fazem esse programa junto conosco, esse programa é um programa de utilidade pública, e a gente coloca aí na tela para vocês saberem exatamente como vocês podem perguntar. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, ou podem usar também o nosso WhatsApp, que é 985-946-773. Nesses dois endereços, vocês podem usar, podem mandar as perguntas de vocês. Perguntem sobre qualquer assunto, principalmente sobre o assunto do dia, que a gente vai respondendo na medida do possível. Se você quer assistir esse programa ao vivo também, está sempre no Facebook. Você entra aí no Facebook, o endereço que está aí na tela, facebook.com.br tvpublicrs, e vai lá onde está escrito ao vivo, clica, e daí você já está assistindo, no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, onde você quiser. Em casa, fora de casa, onde você estiver no automóvel, pode assistir, só não vá dirigir assistindo o programa, porque daí fica ruim, né? Você pare lá e assiste, tudo bem. Se você tem qualquer dúvida a respeito da resposta que a gente manda para vocês, ou tem alguma dúvida ainda a respeito do programa, pode assisti-lo novamente em reprise, às sete e quinze da manhã, tá certo? Então tá, eu sei que tem muitos telespectadores que ficam ligados nesse programa, assistindo para que a resposta que a gente dá para alguma pergunta seja exatamente aquela que eles querem ouvir para o programa que eles também têm. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho um prazer muito grande de receber, não aqui, ele lá na casa dele, eu aqui na minha. Tecnologia é um negócio fantástico, né? Via internet nós estamos levando esse programa ao ar. Professor Cláudio Bolato, tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho, boa noite, boa noite telespectadores. Mais uma vez uma grande satisfação, Machado Filho, de participar contigo deste programa da nossa querida TVE, desde 2003, prestando esse serviço de trabalho. Já faz anos que nós estamos juntos, hein, professor? Faz 17 anos, no mínimo, por aí. 17 anos, é, por aí, Machado Filho. E cada vez os telespectadores gostando mais do programa. Eu publico a minha página no Facebook, todos os programas que participo, e olha, a audiência, as comunicações que me fazem, são em grandes números, sabe, Machado Filho? Parabéns, TVE, por o programa de utilidade pública, cumprindo com o seu papel de TV pública dos gaúchos, sabe? Que bom, professor Banato, que bom que a gente chega aos lares, chega resolvendo os problemas de muita gente. Eu recebo também muitas mensagens aqui, de telespectadores completamente satisfeitos com o programa, porque esse aqui é um programa de utilidade pública mesmo. Professor, nós temos várias perguntas, nós estamos no dia 14 de setembro, e a pandemia continua, então nós não temos mais o que fazer. Vamos continuar levando ao ar as nossas perguntas e vamos convivendo com a pandemia, esperando que ela termine. A primeira pergunta é da dona Maria Cristina, aqui de Porto Alegre. Uma sobrinha minha, diz a dona Maria Cristina, me ligou, informando que uma outra tia, irmã do falecido pai dela, usou o CPF dela, da minha sobrinha, da sobrinha da dona Maria Cristina, para fazer uma assinatura de uma operadora de telefonia, ela diz aqui qual é a operadora, e nós, por enquanto, não vamos dizer, sem o seu consentimento. Agora, a dona Maria Cristina quer saber o que a sobrinha dela faz para romper esse contrato. Liga para a operadora, diz que a pessoa portadora do CPF não quer a assinatura, não autorizou, que o CPF foi usado indevidamente, isso aí é até falsidade ideológica, ou até falsidade documental. Isso beira a crime. Não é assim que a gente age. Pegar o CPF de alguém que eu conheço, e as operadoras têm que ter o mínimo de cuidado também, não é só o CPF, não. Olha, assim, o senhor é o portador desse CPF, qual é a sua data de nascimento? Qual é o nome da sua mãe? Tem que ter isso. Então, liga para a operadora, diz, olha, foi feito no meu CPF, eu não quero esse plano, desconsiderem isso aí, porque senão eu vou entrar em contato com a Anatel, reclamando que vocês não tomaram as medidas preventivas e de segurança prévias, e se não resolverem ainda, eu vou fazer uma comunicação, um boletim de ocorrência na polícia, porque eu não quero isso aí. Então, desconsiderem esse contrato imediatamente, não tem que pagar um tostão, Machado Pires, um tostão, quando é um contrato fraudado, desde o início, porque o contratante consumidor não é aquele que quis contratar. O portador do CPF só ficou sabendo da contratação a posterior. É só ligar para a operadora, dizendo que vai tomar providências rigorosas junto à Anatel, se a operadora não cancelar de plano essa assinatura de telefonia, ou de que teve a cabo aí. É assim que a gente acha. Então, Marguerite, então a senhora já sabe, pede para a sua sobrinha ligar imediatamente para a operadora e dizer que não quer o contrato, que o CPF dela foi usado indevidamente, e é resolvido o problema. Tá bom? Com qualquer coisa, a senhora diz assim, olha, o doutor Bonato falou lá no consumidor em pauta, e o professor Bonato falando, aí as coisas se esclarecem definitivamente. A próxima pergunta, professor, é do José Domênico. Contratei a internet fixa de uma operadora de telefonia, casualmente a mesma do contrato anterior, com 120 megas de velocidade. Já fiz várias medições durante o dia e horários diferentes, e a velocidade chega no máximo em 54 megas, ou seja, menos da metade. Ele quer saber, José Domênico, professor, o que ele faz? Ele comprou 120 e está entregando 54 para ele. É, José Domênico está errado. Pela lei das comunicações via internet, a variação pode ser permitida, se você entrar lá no site da Anatel, verificará isso, que pode oscilar de 10% para mais, 10% para menos, porque não tem como fixar, porque isso é muito variável, mas é 10% no máximo. Você está tendo aí uma variação para menor de mais de 50%. Então, esse contrato está viciado. O serviço fornecido a você é inadequado, porque você contratou X e estão lhe dando X menos Y. E está totalmente errado. Então, a primeira providência, José Domênico, ligue para a operadora e exija que eles lhe deem no mínimo 100, porque 10%, 120%, 12%, 108%, 107%, ali 100% já estaria um número bom. Se eles não fizerem isso, não precisa ameaçar, só diz a eles, olha, ou vocês resolvem, ou eu vou me dirigir à agência de regulação, que é a Anatel, e que fará cumprir a lei das telecomunicações. Assim que a gente age. Se a empresa não cumprir, a Anatel vai penalizá-los e se continuar com o serviço inadequado, José Domênico, mude de operadora, meu amigo. É assim que a gente faz. Entendeu? Pegue uma da sua confiança e que lhe dê os serviços que você contratou. Por isso que é bom a concorrência, mercado livre, cada um prestando o seu serviço e nós, consumidores, vamos escolher o melhor e pelo preço mais acessível. Ah, José Domênico, faça isso, meu amigo. Parabéns pela sua preocupação aí, que isso resolve o problema de inúmeros telespectadores, consumidores, que estão em situação similar à sua. Obrigado pela pergunta, meu amigo. A dona Eliane, aliás, Elisiane, dona Elisiane, mora na cidade de Gravataí. Ela diz o seguinte, adquiri uma cozinha no dia 1º de junho de 2020. Logo agora, um pouquinho de tempo atrás. E depois de um mês, as gavetas começaram a se desmanchar. Acionei o vendedor e me informaram que teriam um prazo de 30 dias para repor as peças. Só que não quero e nem posso esperar. Quero desistir da compra. E ela quer saber, a dona Elisiane, lá de Gravataí, professor Bonato, que direitos ela tem. É, Elisiane, aí está uma situação que eu venho falando desde 2013 neste programa. eu não concordo com o parágrafo 1º do artigo 18 que diz que o fabricante do produto por nós, consumidores adquiridos, quando possível, tem até 30 dias para solucionar o problema. Eles estão dizendo que vão trocar peças da cozinha, não sei que peças são essas, mas se são as gavetas, acertar, por incrível que pareça, Elisiane, eles têm esse direito. Está lá no artigo 18, parágrafo 1º do Código, eu não gosto desse dispositivo, porque acho esse prazo muito exacerbado. E que, muitas e muitas vezes, nesses 30 dias, o consumidor verifica que o produto não tem a qualidade que ele esperava. Mas, se você fez a compra no local, preste atenção, você foi à fábrica, foi à loja e contratou, você vai ter que aguardar os 30 dias. E eles têm, preste atenção, Elisiane, telespectador, eles têm, no máximo, 30 dias para solucionar o problema. Por que eu estou frisando no máximo? Porque, vamos dizer que, no 25º dia, Elisiane, eles troquem as gavetas, troquem peças e devolvam a você o produto, dizendo, o produto está perfeito. Dali a, uma semana, 15 dias, um mês, dá outro ou o mesmo problema na cozinha e eles vêm e levam oito dias para resolver. Ora, 25 dias da primeira, com oito dias do segundo, são 33. Aí, o direito passa todo para você, porque eles têm que solucionar o problema e, no máximo, 30 dias e as contagens são somadas. Entendeu? Aí, 33 dias, bom, exacerbou o prazo para eles e aí, você, consumidora, Elisiane, passa a fazer o uso dos três incisos para o primeiro. Primeiro, troca da cozinha por outro. Segundo, você perdeu a confiança da marca? Não, quero mais saber dessa fabricante nem pintar de ouro, quero meu dinheiro de volta. E, pela lei, eles são obrigados a lhe devolver integralmente o que você pagou, inclusive, monetariamente corrigido pelos índices inflacionários. Ou, a terceira hipótese, que é muito difícil o consumidor utilizar, mas está na lei, que é o abatimento proporcional do preço. Vamos que eles lhe dêem um desconto de 50%. Ah, bom, com 50%, eu aceito essa cozinha, mas a escolha é sua, Elisiane. Agora, se você comprou pela internet, por isso que eu disse, no primeiro momento, você foi na loja, aplica-se o 18 para o primeiro. Se você comprou pela internet, você tem o direito de se arrepender em até sete dias da montagem da cozinha, o aparecimento do problema, tá? Mas, se não, aí você vai ter que aguardar, sim, aquele prazo de 30 dias para solucionar o problema. Está bem, minha amiga? Sucesso aí na demanda. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, professor, para o senhor tomar uma aguinha, bem descansar, ficar bem tranquilo, nós vamos fazer um intervalo, mas é bem rapidinho. Já voltamos. Esse programa é o Consumidor em Pauta, e nós estamos falando hoje de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o meu amigo, o professor Cláudio Bonato, que foi um dos fundadores desse programa. E quando eu falei que o professor tinha um tempinho para tomar uma aguinha, nunca esquecendo das nossas canecas, não é, professor? Elas sempre estão aí à disposição de vocês. Eu tenho a minha aqui sempre do meu ladinho aqui e uso toda vez que eu preciso parar um pouquinho no programa, eu tomo uma aguinha aqui na minha caneca. Tá bem? Vamos seguir com as perguntas, então, professor. A próxima pergunta também é da dona Maria Cristina, não sei se é a mesma pessoa ou outra, aqui também de Porto Alegre. Então, a dona Maria Cristina, que eu não sei, juro que não sei se é de Porto Alegre, se é a mesma ou não, ela diz o seguinte, sou aposentada desde 2017 e tinha um plano de saúde, ela manda dizer qual é a operadora, qual é a prestadora de serviço, vinculada ao Hospital São Lucas. Quando fui desligado da empresa, em setembro de 2017, me deram um papel para levar até a sede do plano. Acontece que meu plano era de 2006 e não aumentava por faixa etária, diferente do plano feito em 2017. Minha mãe tem 79 anos, é minha dependente e nesse mês tive que pagar 911 reais. Eles podem mudar o plano sem avisar, professor? Podem ou não? Não, não, em princípio não pode, inclusive, telespectadora, há uma resolução da ANS de que mesmo que excesse o contrato de trabalho e, por consequência, o plano de saúde oferecido junto com o contrato de trabalho, encerrado esse há um prazo, lá me parece que um ano. Mas eu aconselho a telespectadora, Machado Filho, a dirigir-se à Agência Nacional de Saúde Suplementar aqui no edifício GBOX, ali na frente da praça da alfândega, é nono andar, edifício GBOX, nono andar, ali tem uma sucursal da Agência Nacional de Saúde Suplementar em que eles prestam um extraordinário atendimento. Eu não sei agora se época de pandemia eles já voltaram a atender presencialmente, mas se não, a telespectadora pode entrar na página da ANS e verificar essa questão aí. me parece que fim do contrato de trabalho o consumidor pode ficar no mesmo plano em até um ano. Agora me parece que a pergunta é de que a empresa mudou para... mudou o plano. Tem a questão, e aí eu teria que ter um maior embasamento, Machado Filho, tem a questão da portabilidade. Eu estou num plano e daqui a pouco a minha empresa muda para outro plano, eu pego uma carta de portabilidade e vou para esse outro plano com as carências reconhecidas, eu não preciso cumprir porque já cumpri no anterior, e os preços também. Agora a empresa contrata um plano onde vai trazer onerosidade para o seu empregado, não estou entendendo isso aí. Agora a questão da faixa etária, que é muito bem colocado, 59 anos e mais, só pode mudar o preço pelo índice inflacionário dos custos médicos hospitalares e não mais por mudança de faixa etária, eis que pelo estatuto do idoso não é permitido aumentar valores em função de se atingir a idade idoso. Por isso, aquela faixa, a décima faixa dos planos de saúde da ANS é a última. A partir dali, não há mais acréscimo para mudança de faixa etária. Por isso, para que esta consumidora tenha maiores subsídios, eu aconselho a que ela vá na Agência Nacional de Saúde Suplementar, no edifício GBUX, aqui em Porto Alegre, nono andar, que os atendentes prestam um extraordinário serviço ali. Está bem? O edifício do GBUX é bem na esquina da Rua da Praia com a Calda Júnior, não é isso, professor? Isso, é em frente à Cate Colônica Federal. Isso, é isso ali. É difícil ali, bem na frente da Praça Alfândica, ali onde tem a Feira do Rio. É ali. É verdade. A dona Elisabeth, ela diz o seguinte, meu nome está no Serasa, no Serasa, por uma dívida de 2014, que não reconheço como minha. Mesmo que houvesse a dívida, não estaria prescrita e não poderia constar mais nas informações? Pergunto o que posso fazer para provar que estão enganados e que estou sendo prejudicada. E daí, professor? É, primeira, são duas questões que ela pergunta. Primeira, o seu nome não pode, pela lei, artigo 43, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, não pode mais estar lá. Está errado, porque é no máximo cinco anos. Então, está prescrita, está prescrito o direito de ação do credor. e aí não se pode fazer justiça pelas próprias mãos do credor que vai entrar com ação de cobrança quando quiser. Está bem? Então, por isso, por ele não poder entrar no judiciário para cobrar essa dívida porque o direito não socorre a quem dorme e ele passou de cinco anos, está errado. Então, mande uma carta ou um e-mail para o Serasa exigindo, como consumidor, que o seu nome seja retirado de lá sob as penas da lei. Ou seja, você entrar com uma ação contra o Serasa que está descumprindo a lei e deixando-a cadastrada mesmo que a lei diga que não pode. Segundo, você diz que não é você que deve. Bom, aí você vai ter que entrar com uma ação negativa de débito, esse débito que está lá no Serasa dizendo que esse débito não é seu porque lá está um credor no Serasa e esse credor tem que provar que é você o devedor. Então, você vai entrar com uma ação contra esse credor que está lá no Serasa que registrou o título lá e impago, não pago, você vai entrar com uma ação negativa de débito que você não tem contratação contra esse devedor. E no meu modo de entender, cabe ação por dano moral contra o credor que a inscreveu porque o Serasa não escreve automaticamente. O Serasa é que nem o SPC, ele é provocado por alguém que tem o crédito da dívida. Então, foi um pretenso credor seu, um agente econômico que a cadastrou lá e um agente financeiro porque o Serasa é dos agentes financeiros, banco financeiro, etc. Então, procure saber quem é. Você tem acesso pelo seu CPF ao Serasa. Quem é que lhe cadastrou? Eles teriam que ter lhe comunicado com 15 dias de antecedência antes. Então, está tudo errado. O Serasa tem responsabilidade e o credor que a inscreveu indebidamente também. Eu, se fosse você, procuraria um advogado da sua mais absoluta confiança para que verifique a situação e entre com uma ação judicial por dano moral contra o Serasa e contra o credor porque ambos estão descumprindo a lei. Tem muita gente que pensa que o professor Cláudio Bonato é uma pessoa brava, daquelas pessoas intratáveis. Não, o professor tem um coração que é um favo de mel. O professor Bonato é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito de conversar com ele. Temos conversado bastante também, agora não muito, por causa da pandemia, mas sempre que eu posso eu converso com o professor Bonato porque ele é realmente uma pessoa maravilhosa e, além do mais, é colorado. A pergunta que eu vou ler agora, professor, prova bem aquilo que a gente viu disso no começo do programa. É o Jorge, que mora aqui no Jardim Botânico. Ele diz o seguinte, me socorro desse maravilhoso programa de utilidade pública elogiando o excelente de serviço que presta. E esse programa só é excelente, Jorge, porque nós temos telespectadores como você, como o senhor, como a senhora, que mandam para cá as perguntas pedindo os nossos desclarecimentos. Muito obrigado, Jorge. Continua nos assistindo. Obrigado, Jorge. Então, Jorge, diz o seguinte, comprei um roupeiro através de um site que anunciava que a montagem era grátis. Quando a mercadoria chegou, fiz vários contatos através do mesmo site da loja e me informaram que dentro de três dias mandariam o montador. No mesmo dia, mais tarde, recebi um e-mail informando que não tenho direito à montagem, já que a entrega foi feita via marketplace. Isso está correto? Perguntou Jorge. O entregador que se negou a abrir a caixa pediu que eu deixasse no mesmo lugar onde ele colocou, pois qualquer problema seria de responsabilidade da loja. Tenho tudo registrado. Pergunto o que devo fazer, professor? Olha, Jorge, há um descumprimento por parte da empresa porque coloca lá no site para vender dizendo que a montagem é gratuita. Depois, diz que a montagem não é gratuita. Então, já está errado. Eu no seu lugar, Jorge, como você comprou pela internet, no momento que você recebe o produto e recebe a informação de que a montagem você vai ter que pagar contrariamente ao que tinha afirmado antes e por isso você comprou, a partir dali você pode exercitar o seu direito de arrependimento. E exercitando esse direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, você comunica o fabricante desse imóvel dizendo que está exercendo o seu direito de arrependimento, que o imóvel está à disposição deles e que você quer integralmente o seu dinheiro de volta. Faça isso, Jorge, se não passou sete dias ainda, porque me parece que você vai se incomodar com esse pessoal lá. ou se você já perdeu o seu direito de exercer o arrependimento, se já se passaram mais de sete dias, bom, aí você entra com uma ação judicial no Juizado Especial Cível contra eles, você deve ter a prova de que eles disseram que a montagem era gratuita, mande montar, pague alguém para montar, pegue notas fiscais do que você pagar para montar e entre no Juizado Especial Cível da sua cidade contra o fabricante dizendo que eles têm que pagar porque prometeram que a montagem seria gratuita. E, além disso, você pode pedir até dano moral por todas essas circunstâncias, por tudo isso que você está passando, Jorge. Faça isso, meu amigo, você tem todo o direito do seu lado. Está bem? Professor Cláudio Borato, eu nem preciso dizer mais do prazer que eu tive em conversar com o senhor aqui mais uma vez durante esse programa. E o senhor sabe, o senhor é dos móveis e utensílios do consumidor em pauta. Apareça sempre, sempre que o senhor quiser, o senhor vai falar, o senhor vai falar, hoje eu vou participar do programa porque eu tenho tal coisa para fazer. Muito obrigado, professor, dá um grande abraço, um beijo grande, carinhoso e respeitoso na Dona Dal. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Machado. Obrigado, telespectadores. É sempre uma honra participar desse programa, meu amigo. Tudo de bom aí, um abraço, um beijo a todos vocês aí, a Ana, a Gabriela e a você, Machado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Estamos encerrando mais um Consumidor de Balta e dizendo que amanhã às 18 horas eu estaria de volta e que vou tratar às 6 horas da tarde de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.